E aí, beleza galera? Hoje eu tô tendo pra vocês aqui mais um tutorial de Minecraft e vou tá ensinando como fazer um elevador no Minecraft, bem simples mesmo e não precisa aí de sistema de redstone galera, então tá bem bacana e dá pra você tá fazendo também no sobrevivência Então é bem legal galera, continua assistindo o vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar que lhe gostei, compartilha aí com seus amigos, então é isso e bora pro vídeo! Então aqui vamos tá começando nosso elevador aqui, pra tá fazendo ele vocês vão tá precisando de blocos aí da sua preferência, eu vou tá utilizando aqui ó, porta, bloco de quartzo, vidro azul, o bloco aqui que eu vou tá utilizando no chão, balde de água, bloco de magma, areia de almas E também uma escada de quartzo, então vamos lá, eu já fiz aqui o chão tá, o nosso elevador vai ter duas portas, então vamos tá colocando aqui ó, duas portas E vou tá deixando aberto aqui ó, é bem simples o modelo, então deixa ele aberto, vou tá fazendo a moldura aqui já em volta das portas ó, levantar aqui com o bloco Se você for fazer aí no sobrevivência você faz utilizando aí as madeiras que você tem né, conforme vai conseguindo os itens, você vai modificando né, pra ficar bacana ó No sobrevivência é legal você fazer com bloco de concreto, fica bem bonito, ó já fiz aqui a moldura e agora eu vou tá subindo aqui ó, vou pegar esse bloco de vidro Vou tá utilizando o azul né, pra deixar bem bonito, vou subir aqui ó, sete blocos aqui em cima ó Vamos subir aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza E em cima aqui ó, bem certinho na porta, mesma coisa desse lado, vou subir aqui ó Prontinho Godreja, subiu aqui ó, agora eu vou tá completando em volta ó Vai ficar bem bacana, a parte que a gente sobe vai ficar transparente ó, por isso que eu tô utilizando o vidro ó Aqui, vou fechar aqui assim ó, olha que legal que vai ficar Tipo a torre dos titãs ó, agora olha que legal que fica esse efeito ó Olha ele lá ó A torre dos titãs, deixa assim Olha o jeito que ficou Vou fechar aqui do lado também ó Aí Dá pra fazer de quantos andares, é, quantos andares né, você quiser Se tiver precisando aí ó E agora eu vou vir aqui ó E vou fechar aqui nessa parte de trás galera Vou utilizar o menos quantidade de blocos possível aqui ó Porque vai ficar bom pra fazer no sobrevivência daí ó Eu vou subir aqui ó Aqui Vou fechar aqui também ó Um bloco aqui no meio, já fecha os dois lados né Subir até aqui em cima Assim E aqui também ó E vai ficar só a partinha que a gente vai subir Aqui a parte de trás a gente fecha assim ó Eu vou fechar só com essa quantidade de blocos ó Pra usar pouco bloco Fecha aqui também ó Prontinho ó, já fechei Agora eu desço aqui embaixo E vou tá colocando aqui ó O bloco de magma Que é o bloco que a gente vai descer pra baixo Que ele desce pra baixo assim ó Vou colocar aqui ó Quebro aqui o bloco E coloco aqui Esse bloco aqui a gente tá utilizando Porque ele tem o efeito de fazer a gente descer pra baixo tá E agora eu pego aqui a areia de almas Esse daqui tem o efeito de fazer a gente subir pra cima Então Coloco aqui ó Então um lado a gente vai subir E outro a gente vai tá descendo Então Já coloquei aqui ó Certinho Vou subir lá em cima E vamos tá colocando agora o chão aqui ó Eu vou tá fazendo de um andar só Daí você faz do jeito que vocês quiserem tá Dá pra fazer com dois, três Depois eu vou tá mostrando outro modelo ali que eu fiz Ó Já Essa partinha aqui eu vou colocar o chão ó Nessa parte aqui de cima Então eu vou colocar aqui ó E vou puxar três blocos aqui ó Aí só pra mostrar pra vocês como que vai ficar Puxa aqui Aí ó Aqui eu tô fazendo um modelinho de um andar E vou arrumar aqui agora ó Fecho aqui Beleza E vou fazer Colocar as portas aqui agora galera ó Coloco uma porta aqui Deixar ela assim ó Tá Certinho E vou fazer a moldura aqui da porta aqui em cima ó E conforme você for fazendo os andares É só repetindo tá Depois eu vou mostrar o outro ali Depois eu vou mostrar o outro ali Aqui E fica bem bonitinho esse modelo aqui Pra tá fazendo Aí Já fiz aqui a moldura da porta Deixa eu tá fechando aqui a porta agora Aí E vou tá Fechando aqui atrás ó Vou puxar até aqui em cima esses É um modelinho bem simples ó Pronto E aqui na parte de cima Eu vou tá fechando aqui com Um vidro azul mesmo ó Aqui Aí ó Prontinho Vou fazer um detalhe aqui com a escada aqui ó Pra ficar bonito Nesses dois lados aqui ó Nesses dois aqui Ó Só pra ficar com aquela curvinha ali ó Aqui também E pronto galera Olha que legal que ficou o modelo ó Agora a gente vai tá colocando a água tá Vou pegar aqui o balde de água E vou colocar bem aqui ó Bem nessa parte aqui ó De cima aqui ó Coloca aqui Pronto Vamos colocar no outro lado aqui também E já vai tá Funcionando aqui as bolhas ó Aqui já começou Vamos ver aqui do outro lado ó E certinho galera E caso um de vocês Você coloque a água E não apareça as bolhas Você vai lá embaixo E quebra o bloco aqui ó Tipo o bloco aqui de areia de almas Quebra e coloca de novo Que vai tá aparecendo tá Mesma coisa aqui no bloco de magma Caso não aparecerem as bolhas E já tá funcionando aqui Nosso elevador Bem simples mesmo Tá fazendo Sem precisar aí de redstone É o mais simples aqui Que eu já trouxe aqui no canal E bem realista galera Bem bacana mesmo Vocês vão ver ele aqui ó Funcionando já Ó que da hora que ficou Vamos fechar aqui ó A portinha Eu vou tá chamando aqui O todinho aqui Pra tá testando com nós ó Pra ver que legal que ficou Esperar um pouquinho Aqui o todinho entrar Fechar aqui essa portinha aqui ó E já tá pronto galera E olha que legal que ficou o modelo Eu coloquei esses vidros aqui ó Pra ficar aparecendo né A água subindo Olha que legal que ficou E dá pra fazer de vários tamanhos galera Então eu vou tá chamando o todinho aqui Pra tá testando Pronto ó O todinho já entrou aqui no mundo E ele vai tá testando aqui ó Pra gente ó Vamos ficar olhando ele aqui ó O todinho vai ajudar aqui a gente né Vai ajudar o todinho E vai lá então O todinho vai subir aqui na parte do bloco Da areia de almas ó Que a gente vai subir pra cima Então vamos lá ó Entrou lá ó E ele vai tá subindo pra cima Olha que legal galera Vai tá até Vendo ó Que da hora né O efeito E agora vai tá descendo Pra mostrar também ó Desce aí todinho Vai descer lá E olha que legal o efeito galera E já tá aqui no chão Muito legal mesmo Dá pra você tá fazendo aí No sobrevivência também E é bem divertido né cara Bem da hora ó E sobe bem rapidinho ó Pra cima ó Já tá lá em cima Pra descer também rapidinho né Já desce ó E bem fácil né De tá fazendo aí Agora nessas Novas atualizações aquáticas né Bem da hora Dá pra você tá Fazendo esse elevador Cara Bem simples mesmo Ó o todinho já Valeu aí todinho Pela ajuda E agora eu vou mostrar O outro modelinho aqui galera Pra vocês Vamos vir aqui ó Vamos vir aqui Fechar esse daqui né Fechadinho Ó o outro modelo aqui Que eu fiz com Bloco de concreto galera Branco Olha que legal que ficou também Eu fiz bem grande ó Com três andares E vou tá mostrando aqui também Pra vocês ó Vamos chegar aqui ó Eu coloquei as plaquinhas aqui ó Subir Não desce mais né Porque não dá pra passar do chão Olha que legal As placas que eu coloquei né Aqui eu coloquei uma portinha diferente ó Ficou bonita também Vou tá subindo lá em cima então ó Dá pra escolher o andar também galera Só você ficar empurrando assim ó Arrastando o carinha na porta ó Que você chega aqui ó Cheguei no segundo andar Ó E agora eu vou tá indo lá no último né Subir E esse aqui ó Descer Então vamos lá E fica bem realista né Olha que legal que funciona Aí Tô aqui agora no último andar ó Não sobe mais Olha que legal Olha a plaquinha que eu coloquei ó E aqui Descer Então vou tá descendo lá no último agora Lá embaixo Vamos ver aqui de cima O todinho tá lá embaixo ó Deixa eu ver o todinho Tá lá embaixo ó Olha o todinho lá Tá olhando a gente lá de cima Lá de baixo né Olha o todinho lá Vamos fazer o todinho aí no outro elevador Vamos ficar olhando ele lá Deixa eu ele ir lá no outro Ele vai subir lá em cima do outro O outro é mais pequeno né Dá pra fazer do tamanho que você quiser Ó Chegou lá em cima do outro Ó o todinho tá lá no No primeiro andar lá do outro ó Elevador Bem da hora né Deixar lá o todinho E vamos tá descendo nós aqui pra baixo ó Aí ó Descer Vamos descer aqui Já desce rapidão ó E prontinho galera Já tô aqui ó E vocês viram que é bem simples de tá fazendo né E o modelinho ficou bem bacana ó Aqui eu coloquei as plaquinhas né Coloquei o nome ali ó Certinho ó Pra subir Pra descer né Coloquei até umas coisinhas engraçadas aqui ó Não desce mais Então dá pra você tá colocando placa também E com o bloco de concreto galera Ficou bem bacana ó E dá pra você tá fazendo bloco de concreto No sobrevivência né E olha que legal que fica daí ó E dá pra fazer nas casas aí ó Fica bem legal ó O elevador aí Então é isso galera O vídeo de hoje Eu queria trazer pra vocês Esse elevador aqui ó Bem simples no Minecraft Se você gostou Não esqueça de deixar que lhe gostei Compartilhe aí com seus amigos Pra dar aquela força E se você é novo aqui no canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar ligado aí nos novos vídeos né Nos próximos vídeos Então é isso E falou galera Não esqueça de me seguir no Twitter E participar da nossa comunidade No Google+, Então é isso E fui E aí E aí E aí E aí